Cortinas fazem parte da vida dos habitantes da terra há muito tempo. Motivos práticos como limitar a entrada de luz e promover mais privacidade nos levam a imediato interesse sobre o tecido caído sobre a janela. Mas com o passar dos tempos, esse adereço muito útil também se transformou em item de decoração que não pode faltar em residências e escritórios. Cortinas dão charme, elegância e personalidade aos ambientes. Por isso, o sucesso da loja Cortinas e Cia, que além de oferecer os mais variados tecidos, modelos e acessórios, também proporciona em seus dois endereços aquele toque de decoração infalível que vai desde almofadas e tapetes até jarros, poltronas, cadeiras e outros belos artigos. E é com a empresária Thalita Marinho que a gente fala agora um pouco mais sobre cortinas na decoração. Thalita, é um prazer enorme receber você aqui. A loja Cortinas e Cia já é bastante conhecida na nossa capital. Vocês trabalham com uma gama variada de decoração. Antes da gente começar a falar sobre cortina, que é um tema tão interessante nessa área de interior, que todas as mulheres gostam tanto, eu queria saber de você, contasse um pouco para o telespectador, a história da empresa, como ela surgiu, quais são os produtos que vocês têm, qual é o foco da loja, qual é o perfil. Se você pudesse contar para a gente um pouquinho. Daniela, a empresa é uma empresa familiar, já estamos no mercado há 20 anos. Começou com o meu pai na administração e a minha mãe na parte da costura. Nós somos cinco mulheres, tem meu irmão também, a gente começou cada uma num setor, uma ajudando na parte administrativa, a outra na parte de vendas. E assim a empresa foi crescendo. Começamos ela em Goiás, a nossa empresa lá tinha 18 anos. A Cortinas e Cia aqui em Rio Branco já vai fazer nove anos. Iniciou com a Luciana, minha irmã, e a gente está dando continuidade. O nosso trabalho é super bacana. Trabalhar com o interior é muito gratificante. Aprendemos, veio de berça essa experiência toda que a gente tem. E como é trabalhar com a família? Olha, todo começo é muito complicado. Eu comecei a trabalhar com o meu pai muito nova. É porque a gente vai na loja, assim, eu que conheço a loja há bastante tempo, no início eu confundia um pouco vocês. E a gente vê que existe, assim, uma forma de atender que é peculiar. Então, acaba que a família dá a cara da personalidade da loja. Vocês têm todos uma mesma forma de atender, uma forma de encaminhar. Eu acho que existe essa sintonia que acaba passando para o cliente. A minha mãe, ela é muito, muito acolhedora. Ela é muito carinhosa. Meu pai já é mais fechado. Então, assim, ela tem os clientes dela que chegam na loja. Se ela for fazer uma viagem 15 dias, chega, eu preciso falar com a Dora. É só com a Dora. Eu já tenho as minhas clientes que chegam, se eu tiver, se eu não puder atender, marca, remarca. Mas só serve ser atendido pela gente. É muito bacana trabalhar. Não vou falar para você que é fácil, que a gente trabalha dobrado, com pai e mãe, né? Empresa familiar, a gente não tem hora para almoçar. A gente não tem, não é a mesma coisa de trabalhar. Mas é muito gostoso, é muito gratificante. A gente é uma, a gente se dá muito bem na loja. A gente tem uma sintonia muito boa na hora de fazer pedido, na hora de buscar novos fornecedores. Todo ano eu vou para São Paulo com meu pai, participar das feiras. Já há muito tempo que eu faço isso com ele. Ele é meu parceiro. A gente se dá muito bem. Hoje vocês têm uma loja, né? Em Rio Branco? Aqui em Rio Branco são duas, né? Já são duas. São duas. Tem a Cortina Zizia, que iniciou ali na Isaura Aparente, né? No bairro Isaura Aparente, próximo a Simoneto. E em dezembro a gente viu a necessidade de estar abrindo a filial mais centralizada. Porque como a loja, como é bairro lá, um pouco afastado, a gente, os clientes mais fiéis, eles vão. Mas a cidade está crescendo muito, né? Então a gente viu essa necessidade de trazer a loja para ficar mais visível. E a loja aqui na Getúlio Vargas é uma loja que vende muito peça, peça miúda. Taça, porta-retrato, que lá... Faz um complemento. Isso. Lá ninguém está acionando um carro lá para comprar peça pequena. A pessoa chega lá para comprar, fazer um volume maior, né? E como que o cliente chega assim na loja? Como que é o atendimento? Para aqueles que não vão acompanhados com o arquiteto, né? O cliente final que vai muito sozinho. Geralmente o cliente liga. Olha, 80% das vendas da loja é por telefone. A pessoa liga, a gente vai até a casa do cliente, leva todo o mostruário. Primeiro vê o que o cliente está precisando. Se é cortina, persiana, papel. Leva o mostruário até a casa do cliente. Dá dicas de decorações, né? E 80% da nossa venda é feita na casa do cliente. 20% dela, o cliente vai até a loja, escolhe o produto e a gente faz sua medida. Isso é um diferencial. Porque é uma loja que faz um atendimento, você está fazendo um atendimento personalizado, né? Você ir à casa do cliente, conhecer o que ele tem, é quase como uma assessoria, né? É porque a gente nunca vende só a cortina, né? A gente chega na casa do cliente, às vezes ele está com o espelho fora da altura ideal para usar. Então a gente já vai ali, já dá uma dica. A gente vê um espaço que está vazio, a gente indica para poder a pessoa estar preenchendo, a gente dá ideia de cores. Tem cliente que a gente chega em fase de acabamento que a gente ajuda a escolher a cor dos ambientes. Então, assim, não é só a cortina, o tapete ou o papel, a parede que a gente vende. Quais são os produtos que vocês vendem? Olha, hoje a loja, nós estamos trabalhando com poltrona, peças de decoração, todo motorizado. A gente tem tanto todo manual como todo motorizado. Tapete, a gente tem os tapetes que são tamanhos normais e a gente também faz sob medida, né? Medida que a pessoa precisar. Persiana, a gente trabalha tanto com a persiana comum como a persiana motorizada também. É uma variedade bastante grande e para o perfil de clientes variados, né? Isso. Isso é sempre bom colocar, para as pessoas entenderem. A gente consegue atender todo o público, né? Todo o público. Tem mais de um ano que a gente lançou o bazar, a cortina Zessia, que... O que é que acontece? Como a gente faz um estoque grande de tecido, tem muita peça que sobra 8 metros, 9 metros e a gente não tem... Não fica esperando a pessoa encomendar aquele tecido. Então, a gente fabrica a cortina, embala e joga ela com 50%. Então, tem um ano já que a gente fez esse bazar, a gente não pretende acabar com ele por conta dessa sobra de material. Sim. Então, assim, a gente vende super bem e estamos fazendo um nome bem legal também por conta dessas cortinas com 50% de desconto. E a cortina de tecido ainda é uma preferência ou você acha que, assim, o mercado acriano já consome mais a persiana? Não. A gente vende muito a cortina de tecido, principalmente aqui em Rio Branco. Lá em Goiás o pessoal adere muito pela persiana por conta da praticidade, a modernidade. Aqui a gente ainda tem a cultura que ainda é bem forte da cortina de tecido por conta do aconchego que ela dá também, né? Talita, e assim, quais são as tendências hoje? O que está se usando mais? Quais são as indicações que você pode dar para o nosso público? Olha, Daniela, como você já conhece o nosso leque de tecidos, o voal é aquele tecido que nunca vai cair de moda. Já tem mais de 50 anos no mercado, não tem previsão para, ah, vai cair a moda do voal. Principalmente ele branco, off-white ou o begezinho, né? Que a gente vende pra caramba. A cortina hoje, para poder a gente estar indicando quando a pessoa está construindo, a gente usa muito a sanca, que alguns conhecem como cortineiro, né? Porque a gente pode estar trabalhando a iluminação dentro e dar um acabamento melhor na cortina. É, na verdade a gente sabe, a gente que é arquiteto, sabe que a cortina é indispensável para compor o ambiente. Porque além da proteção da iluminação, ela tem todo um efeito decorativo, né? Na verdade a cortina veste a parede, né? Ela não veste só a esquadria, ela veste a parede, ela torna o ambiente mais aconchegante, né? Tira aquele caráter frio da esquadria, né? Então, assim, investir numa cortina não é colocar simplesmente um pano hoje em dia para cobrir a janela. Existem muitas opções, né? Quem for na loja vai ver, tem um leque gigantesco de persianas, que não são simplesmente aquelas persianas que a gente conhece de escritório, que são frias, né? Todo verticais, a gente tem persianas horizontais, persianas rolo, romana, né? A composição das persianas com tecidos que é algo muito, que vem se usando já há alguns anos, que é bastante sofisticado. Vocês trabalham com tudo isso, né? Tudo isso. Varão de todos os tipos. É, inclusive agora, essa última feira que eu tive em São Paulo, está super na moda agora o dourado. Então, daqui a gente já fez pedido, já chegou bastante acessório, vai chegar bastante peça de decoração dessas peças cromadas, estão sendo todas substituídas pelo dourado. Chegou pra gente também uma sanca de alumínio da Cozelo, que é um fornecedor que a gente tem, que é muito bom, que tampa o trilho. Então, tem muito cliente que não gosta do varão, que eu acho que o varão é grosseiro. Então, essa sanca em alumínio, ela vem pra dar acabamento no trilho quando a pessoa não quer fazer sanca, não quer estar sujando a casa com gesso. É que não fica aparecendo o suporte da cortina, né? É. Pra quem não conhece, a sanca é quando a gente faz um detalhe no forro de gesso, né? E esconde a fixação da cortina. Então, a cortina desce e embutida, que fica muito elegante, né? Nossa, fica legal. Vocês têm que visitar a loja e fazer essa consulta com a Thalita, porque vocês viram que ela é entendedora de tudo, né, Thalita? São anos de estágio, né? Como você falou mesmo, você já trabalha alguns anos com a família, vem aprendendo com seu pai, com sua mãe. Eu conheço a loja, ela tem realmente uma variedade muito grande de produtos e já tem muito gosto, né, Thalita? Thalita vem trabalhando há algum tempo, ela pode assessorar bastante vocês. É, nossa loja está localizada na Getúlio Vargas, desde dezembro, vai fazer um ano agora. E lá a gente procura trabalhar mais showroom, né? A gente está tentando trabalhar mais showroom e na outra loja estocar mais o material, né? A gente conhecer o produto na loja da Getúlio Vargas e fazer as encomendas na... Então, alguém que, na hora que precisar decorar seu ambiente, liga, a gente vai na casa, a gente dá dica. Para papel parede não tem como a gente estar fazendo orçamento em casa, mas a gente visita, vê o ambiente da pessoa, vai até a loja. A gente tem uma variedade bem grande de álbum, né? Que legal. E a gente também tem o trabalho de lavagem também das cortinas, né? Ah, é importante. Bastante. Cortina, é. É, aqui tem muita poeira, aqui nossa região é muito, muito quente, muito úmido. Então, uma vez por ano, a gente indica o cliente que liga, a gente vai até a casa, a gente tira a cortina ou a persiana, lava, conserta e monta de novo. Então, vocês pegam e deixam ela montadinha. Perfeitinha. Se tiver algum ajuste para fazer, a gente faz. Tudo já embutido. Muito interessante, Thalita. Então, assim, é ver você tão nova, tão jovem, né? Com toda essa tarima. Parabéns pela loja. Obrigada, Daniela. Dá sucesso. Foi muito bom entrevistar você e mostrar um pouquinho do teu talento e da cortinas em cima. E obrigada por tudo, que eu aprendo muito com você também, Daniela. É nossa parceira da loja também. E, querendo ou não, a gente aprende bastante. Tá bom. Obrigada. 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 Obrigada.